Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do grande estado do Pará, município de Floresta do Araguaia. Área total 488 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área total em vegetação nativa, área em cerrado, bioma cerrado, porém aproveitamento de desmatamento maior. Área com aproveitamento de até 60% da área total para agricultura. Reserva legal 35% mais APPs. Altitude 105 metros, uma topografia muito plana. Teor de argila de 20% a 30%. Tipo de solo, terra vermelha e terra amarela. Índice pluviométrico é o que tem de melhor, 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes, córrego e 10 represas. Logística 36KM da sede do município. Benfeitorias, casa, sede, energia elétrica, curral e cercas em todo o perímetro. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 8.264. Preço total, R$ 4.040.000. Condições de pagamento. Entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.